Sul-Susway é o deserto mais antigo do mundo, lindo, vermelho, ele está localizado no sudoeste africano e é de lá que vem o nosso episódio de hoje da série África é Luxo. Meu nome é Lorena, eu sou uma consultora independente de viagens personalizadas, afiliada à Prime Tour, uma operadora de luxo no Brasil, um membro virtuoso, a maior rede de viagens de luxo do mundo. A Namíbia já possui 40% do seu território convertido em áreas conservadas, o que significa experiências exclusivas, hotéis ultra luxuosos e atividades privativas. Ao norte, o parque é tocha com uma variedade única de animais, entre girafas, zebras, elefantes, avestruzes, o black rhino, que é o rinoceronte negro e o especialíssimo oryx, que é o antílope do deserto. Mais ao sul, o Soussous Valley Desert, que é um deserto de areias vermelhas, dunas vermelhas, que pode ser usufruído ou via aérea, em balão, em helicóptero ou em pequenos aviões, ou por terra, em bike ou quad bike. Também o povo da Namíbia é muito especial, eles são muito rústicos e você pode visitar, inclusive pode ajudá-los. Para ter o melhor custo-benefício do seu safari, coloco a nossa consultoria à disposição, para este e para outros safaris. Este vídeo está disponível no nosso Instagram, clubeviagem.pr, também no canal YouTube Viagens Personalizadas. Convido você a ir no nosso perfil e conhecer como dar continuidade ao planejamento da sua viagem pelo link, no Linktree. Tchau, tchau, até sábado que vem!